As ambulâncias são aqui encostadas Fátia de motorista, de gestão Cadê o prefeito daqui? É o ex-prefeito, Marcelo A irmã dele tá ali acidentada Morrendo Posto de saúde sem ninguém, olha Ambulâncias aqui, olha, duas Não venha dizer que não tem Sambu não Você se elegeu Pra tomar conta do povo Minha irmã tá morrendo Se ela morrer, o culpado é você, olha Duas Sambu aqui, com mais duas na garagem Seu incompetente Viu? Eu não fazia isso, nem nunca fiz com o povo, não A cidade tá abandonada A cidade tá abandonada Vou pra lá agora, vou levar no meu carro Vou levar no meu carro E tô muito magoado com isso Isso é falta de gestão Secretaria de Saúde Cadê o prefeito? Tchau 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 Tchau